Quase 2.500 prefeitos e prefeitas assinaram o termo de adesão ao programa Internet para Todos. Por meio dele, o governo federal vai possibilitar o acesso à rede mundial de computadores em locais remotos, que não utilizam a tecnologia. É o caso de Montezuma, cidade do norte de Minas Gerais. O prefeito de lá conta que quer utilizar o serviço para melhorar o atendimento à população. Tem impacto positivo, eu acho que com isso a gente pode pensar em outros meios de estar utilizando essa internet, talvez ter um programa da prefeitura para a comunidade estar passando o que está acontecendo na localidade, para estar trazendo informações para a administração, para que a gente possa resolver o problema mais rápido. A conexão à banda larga nos municípios não vai ser de graça, mas o custo do governo federal vai ser menor do que o praticado no mercado, já que as empresas vão pagar menos impostos para operar o serviço. O prefeito de Boa Vista dos Ramos, no Amazonas, diz que a rede vai representar uma revolução no Estado. Nós que vivemos no interior do Estado do Amazonas, a gente já vive desconectado por questão da natureza, por questão da distância e de tudo praticamente. Então, com essa adesão do nosso município, não só do meu município, olha que eu sou perto, nós temos municípios, por exemplo, que é 48 horas, tem município que é três dias viajando de barco da capital, então você imagina, por exemplo, a revolução que isso vai causar, o impacto que isso vai causar para todos os munícipes, para todos os habitantes do Estado do Amazonas. O programa Internet para Todos utiliza o sinal do primeiro satélite geoestacionário do Brasil lançado no ano passado. Com um custo de 3 bilhões de reais e capacidade para operar por até 18 anos, é ele que vai promover a conexão em banda larga para regiões remotas do país. Em terra, a Telebrás vai assumir a operação do serviço neste primeiro momento. Depois vai ter a participação de empresas privadas, que estão sendo credenciadas pelo governo. O município não paga pela instalação das antenas, apenas pela segurança da área e pelas despesas de energia elétrica. A expectativa é de que pelo menos 40 mil antenas sejam instaladas por uma empresa privada dos Estados Unidos, com uma média de 200 unidades por dia a partir de maio. O contrato permite aditivos aqui para frente, o custo para as prefeituras é zero, não tem nenhum custo, é o governo federal, através do nosso ministério da Telebrás, que chega lá, coloca a antena, essa antena tem uma conectividade num raio mínimo de um quilômetro e meio e imediatamente a conectividade está implantada. O presidente Michel Temer defendeu que o Internet para Todos vai levar o Brasil à modernidade tecnológica no mundo. E hoje nós podemos comemorar algo que diz respeito aos países avançados do mundo, Europa e outros tantos países. Nós estamos levando com esta fórmula a banda larga para todos os municípios brasileiros.